Já precisei assalto, já fui assaltado quando eu já fui cobrador. Levaram o dinheiro dele todo, o celular, o dinheiro e deram uma coronhada na cabeça dele. Quem mora em Ceilândia sabe que os índices de criminalidade na cidade são altos. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, no ano passado foram mais de 5 mil pedestres assaltados. Carros, mais de 600 roubados. E estabelecimentos comerciais, mais de 300. Para tentar unir o cidadão à polícia militar e à polícia civil, um morador daqui de Ceilândia, o seu João Dito, ele teve uma ideia para que essa proximação, essa proximidade entre população e polícia seja efetiva. O senhor criou um aplicativo. Que aplicativo é esse, seu João? Isso, ele se chama Emergência Cidadão. Então aí a gente pensou, eu pensei que a gente poderia contribuir como cidadão para solucionar, ajudar a solucionar e fazer parcerias com a Secretaria de Segurança, as delegacias e os baterões próximos. Baixamos o aplicativo, clicamos, as quatro cidades aparecem, estamos em Ceilândia. Clicou em Ceilândia, aí ele pergunta se você quer polícia civil ou polícia militar. Isso, aí aqui tem polícia civil ou polícia militar. Clica na civil. Vamos clicar aqui na civil, que nós temos aqui várias delegacias, a 15ª ainda está terminando a construção, 19ª, 23ª e 24ª. Então nós clicando aqui... Na 23ª, que é a mais próxima. Que é a mais próxima onde nós estamos, né? A gente pode ligar, enviar um WhatsApp ou a gente pode ligar para o plantão agora, que está em plantão agora. E também a localização, porque até os Estados Unidos, o Canadá falou que é uma região perigosa, então nós temos a localização para eles poderem achar a delegacia mais próxima e o batalhão mais próximo. Está vendo a pessoa sendo assaltada, né? Estou com meu celular com o aplicativo, eu pegaria o aplicativo, né? Já ia colocar no aplicativo e acionar a polícia. Mais uma ferramenta no combate contra essa violência que está demais. Então eu fico com mais chances de a gente poder defender-se dessa violência que está aí, poder acionar as polícias para chegar mais rápido. Não só ajuda, como mostra que quanto mais rápido a polícia militar toma ciência do fato, melhor é para que a ocorrência seja solucionada da melhor maneira possível, com o criminoso preso e os bens eventualmente subtraídos sejam restituídos à vítima. No entanto, a polícia militar ressalta que o método oficial para registro de ocorrências e até para dados estatísticos, dos quais são utilizados esses dados para direcionar o emprego do policiamento, é através do 190, que é o canal oficial no caso da polícia militar. Obrigado. 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 Obrigado.